É o Rick Sales, porra Eu te dei todo o meu amor, você levou como bobeira Só que o carnaval chegou, vou te esquecer na bagaceira As menina ouve a drica, nós te ensinou a maneira A fogueira esfriou nas pés, vá botar madeira, pés As menina ouve a drica, nós te ensinou a maneira Se a fogueira esfriou, nós pés, vá botar madeira, pés Vá botar madeira, pés, vá botar madeira, pés Pés, 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 pra botar Eu te dei todo meu amor Você levou como bobeira Só que o carnaval chegou Vou te esquecer na bagaceira As menina ouve a drica Nós te ensinou a maneira Se a fogueira esfriou, nós pede Pra botar madeira, 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 pede Pra botar Toma 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 Tom Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-t Amém.